Bora comigo conferir os futuros de pré-lançamento da Bing X e mais eventos que estão rolando na exchange oficial do time do Chelsea. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Fala, povo rico! Tranquilos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não. Então compartilhe, deixe seu like, comente. Chega mais! Uma boa quinta-feira para vocês. E hoje estou trazendo aqui bastante conteúdo de Web3. e falando mais uma vez dessa grande exchange que é a Bing X, uma das maiores exchanges do mundo. Hoje meu foco não é mostrar a plataforma. Eu já fiz esse vídeo, vou deixar aí no cardzinho para vocês, explicando mais a respeito da plataforma em si, dos futuros principalmente, que é o que realmente me atrai muito em relação a Bing X. É a questão dos futuros, é a questão das facilidades que tem de trade aqui dentro. Obviamente eu não vou ficar aqui me estendendo em assuntos que eu já trabalhei, que acaba se transformando aí em um conteúdo repetitivo, chato. E o que é mais legal é que de cara eles já mostram aqui alguns eventos que estão acontecendo. E alguns eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, o Super XFAL. Então, você tem aí o check-in, onde você pode estar fazendo em dias da semana para você poder se registrar. Então, ao fazer o registro, você vai ter aqui o sistema de competição dentro da plataforma. Então, corra para ser campeão de futuros. Concorra Porsche, viagem do ano, é absurdo o negócio. Isso aqui, rapaziada, é para quem realmente se dedica pelos trades, se dedica a fazer futuros, a questão de alavancagem. Cara, é muito bacana. Esses eventos, eles chamam a atenção dos traders profissionais, day traders, que estão aí todos os dias. Como você pode ver, tem um ranking global de ROI, de retorno do investimento, que já está com 378% aqui. E também de volume de trading, tá pessoal? Então, tudo dentro da plataforma aí. Olha que excepcional isso daqui, cara. Um Corvette de 110 mil dólares para o top 1. Para o top 2, uma viagem aí ao redor do mundo de 70 mil dólares. E para o top 3, aí toda uma estrutura aí de fundos em relação a Kodak, né? De 35 mil dólares. Fora os prêmios que você vai tendo aí no meio do caminho, tá? Então, realmente muito legal. Outro que está rolando é a maratona de grid trading, tá? Criar uma estratégia para lucro, né? O foco deles, obviamente, é o lucro em trading, principalmente em futuros. Por quê, pessoal? Porque uma exchange lucra muito com futuros, tá? A exchange, ela lucra demais. Principalmente com sistemas de alavancagem, né? E como o mercado, ele é altamente volátil, para as exchanges, isso acaba valendo muito a pena. Então, esse evento está indo do dia 9 ao dia 8 do 9. Então, está praticamente aí se encerrando, tá? O voucher de bônus aí, como vocês podem ver, até de 50 dólares. Essa aqui é uma maratona. E outra novidade, isso aqui é bem maluco, cara. Bem diferente, assim, da Bing Ads. É a questão do futuros de pré-lançamento. A pre-launch futuros, né? Ou seja, o que significa isso daqui? Você vai negociar, tanto long quanto short, em um projeto antes da listagem oficial. Isso aqui é muito louco, velho, tá? Oferecendo alavancagem de até 5x, em um limite máximo de uma posição até de 20 mil dólares. Então, poxa, a gente sabe que normalmente, um projeto, quando vai ter o seu lançamento, tem alta volatilidade, você pode ter ótimos ganhos. Só que, cara, é o seguinte, meu. Vai trabalhar com futuros? Tem que ter gestão de risco. Coloca lá um capital específico para futuros e trabalha com um bom stop loss para você, né? Normalmente, coloque um take profit 3x1, né? Então, onde você consiga ter lucros 3x maior do que o seu stop loss. Porque mesmo você tendo uma, duas, três vezes, né? Um trade que deu errado, um win que você tiver, você pode estar recuperando aí as suas perdas, né? Então, tome muito cuidado aí para não empolgar demais, né, rapaziada? Então, olha lá, entre cedo, aproveite oportunidades de negociação, melhor liquidez, né? Negociação conveniente a qualquer momento, garanta lucros. Fala assim, tá, Fernando, beleza, legal, interessante, né? Mas como é que funcionam os detalhes da taxa, tá? Então, as taxas, pessoal, ele coloca aqui, né? A taxa de pré-lançamento. Então, aí você consegue estar consultando o sistema aí de taxas, onde ele está mostrando para você que vai de 0.002 a 0.005, né? Negociações aí de futuros com taxa de perpétuo. E aqui também os detalhes de preço. Por exemplo, eles liberaram agora um token, tá, pessoal? Em sistema de futuros pré-venda, tá? Que no caso foi, deixa eu ver aqui, ó. Eles lançaram esse token, que é o CAT, né? CAT com par em Tether, né? Em USDT. Então, esse par aqui, o pessoal fez trading antes do lançamento deles, tá? Antes da liberação aí do token. Deixa eu colocar aqui o gráfico total, só para vocês terem uma noção o quanto, para onde que foi esse projeto, tá, pessoal? Então, olha só. No dia 21 de agosto, o seu lançamento, olha só aqui, ó. Ele subiu bem, o pessoal que alavancou acabou tendo aí uma vantagem, né? Na sua liberação, uma pequena subida. Mas quem colocou, por exemplo, um shortô, né? Conseguiu aí ter uma boa, um bom rendimento, tá? Então, isso daqui faz diferença demais, porque nós estamos falando de um projeto novo, recente, que acabou de ser liberado nos sistemas aí de futuros dentro da Bing X, tá? Então, alavancagem é de 1 a 5, como eu falei para vocês, taxa de margem inicial, taxa de margem de manutenção, e o limite, tá? De 20 mil dólares até mil dólares. Claro, eles não podem colocar valores muito altos aqui, principalmente porque não vai ter liquidez também, para poder pagar quem tiver aí tendo ganhos dentro do futuro, né? Então, ele mostra aí, né? O CATSIM, que é o nome do token, CATSIM, Então, ele mostra tudo sobre o projeto em si, isso aqui é mais bacana, né? Então, você consegue ver. No caso aqui, é um projeto de AirDrop Free e tal, parte muito a questão aí de animais fofinhos e tal, aquela coisa que chama mais atenção. Então, eles mostram aqui um pouco mais sobre a plataforma, fornecimento total, né? Então, legal, é bom vocês ficarem de olho nessa parte dos futuros, a parte de pré-lançamento de futuros, que é uma grande oportunidade, além do tradicional, que nós já estamos acostumados, né, pessoal? Então, muito bacana lá, o Futuros Perpétuo, o Perpétuo Coin, Futuros Standard, informação de trading, então você consegue ter todas as informações, até o Cop Trading, que eu já comentei com vocês, né? Então, tem bastante informação aqui na BingX, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas novidades, para mais informações, fiquem à vontade. Eu quero pedir um grande favor, caso você for começar a realizar trading na plataforma, utilize o meu link que está no comentário em destaque. Lembrando que essa aqui é uma plataforma que ela não envia os dados diretamente para a Receita Federal, não tem estabelecimento aqui no Brasil, né? E o que é mais interessante é que você consegue estar fazendo aí o trading de uma forma rápida, segura, né? Porque é uma das plataformas maiores do mundo e, acima de tudo, com ótimas oportunidades. Bom, do mais é isso. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, valeu. Tchau, povo rico. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.